Muito bem. O que que eles fizeram? Os pesquisadores, os profissionais, grandes profissionais, pegaram de 1958, com certeza, a 2019, 28 mil músicas. E aí começaram a cruzar com desemprego, com crescimento econômico. Pesquisadores da Universidade de Alcalá, na Espanha. Sim. O que eles perceberam? Que eles queriam saber se as pessoas ouvem mais músicas tristes quando a economia está mal ou não. Sim. E qual que é o resultado? Influencia. Influencia e ao contrário, quando a economia está mal, as pessoas aumentam o número de músicas positivas em 0,3%. Ou seja, as pessoas são mais propensas a contrapor na música. Mas o contrário não é verdade. Na época dos anos 80, na crise, era Crazy Little Thing Called Loft. Que é a coisinha chamada boa. Ou, se não, na versão brasileira, não sei se é um análogo, é a coisinha mais bonitinha do pai. Sim, sim, lembro. Você cantava? Não, nunca. A coisinha bonitinha do pai é do... Do Jair Rodrigues, que cantava. Não, não, coisinha bonitinha. É do Martinho da Vila, não é? Não. Ô, coisinha tão bonitinha. Não, é Bet Carvalho. É Bet Carvalho. É Bet Carvalho. Bet Carvalho. Então, mas aí é... E o contrário não é verdade. Então, quando a economia... Você conhece o Mortinho da Vila? Canta, irmão. É, Charles. Aquele é maravilhoso. Mais geniais da história. Vai lá, Mortinho. Vai lá, Mortinho. Eu não consigo fazer com a minha imaginação. Boa, Charles.